Dinheiro esquecido nos bancos. Veja seu nível, bronze, prata e ouro, e suba nas contas do Gov.br. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade se inscreva no canal e deixe seu like. Para sacar os recursos esquecidos nos bancos, os clientes terão que ter um cadastro Gov.br. Além de ser necessário para a transferência dos valores esquecidos nas instituições financeiras. A conta no Gov.br também pode ser usada para conferir dados do SUS, solicitar certidão para saque de PIS e obter o certificado de vacinação, entre outras funcionalidades. O cadastro é feito de forma gratuita e possui três níveis de segurança, bronze, prata e ouro. E você consegue subir de nível simplesmente adicionando mais informações de segurança ao sistema do governo federal. Por exemplo, o nível bronze exige que a pessoa somente se cadastre na plataforma com informações simples, sendo que o prata pede este cadastro inicial e uma confirmação de reconhecimento facial. A ideia é fazer com que as suas informações fiquem mais seguras e impedir que estelionatários acessem dados sensíveis. E caso você não tenha um login, se cadastrar é simples. Acesse o portal Gov.br e acesse pelo aplicativo app.gov.br, Android e App Store. Com o cadastro feito na data definida pelo BC, você terá que realizar o acesso com o login Gov.br e indicar em qual conta bancária quer receber o PIX com o dinheiro a receber. Conheça cada tipo de conta. Bronze. Para ter acesso à modalidade bronze, a mais simples, basta fazer o cadastro no Gov.br. Entre as funcionalidades disponíveis estão. Fazer o login em qualquer serviço Gov.br sem precisar de senha, por meio da biometria do celular. Gerenciar autorizações de uso dos seus dados em serviços do governo. Fazer o cadastro via atendimento presencial nas agências do INSS. Validar seus dados via atendimento presencial nos postos do Denatran. Realizar a prova de vida, para fins do INSS, a partir do reconhecimento facial. Prata. Na modalidade prata, além dos recursos oferecidos na modalidade anterior, os contribuintes têm ainda acesso a estes serviços. Visualizar e compartilhar dados e documentos digitais. Utilizar serviços gratuitos de assinatura eletrônica no site assinador.it.br. Acessar serviços públicos que exigem o maior grau de confiabilidade da conta. Possibilidade de habilitar a autenticação em duas etapas, aumentando a segurança do acesso ao sistema. Fazer a validação facial pelo aplicativo Gov.br para conferência da sua foto nas bases da carteira de habilitação. Validar seus dados via internet banking de um banco credenciado. Ouro. Por fim, a conta ouro congrega todas as funcionalidades da bronze e da prata e aumenta o nível de segurança. Com ela é possível. Fazer a validação facial pelo aplicativo Gov.br para conferência da sua foto nas bases da justiça eleitoral. Ter selo de certificado digital.